Você é um policial de mullets? Cara, eu sou. Eu vim direto nos anos 80. Caralho, mano, é? Certeza? Xerifão, pá, né? Eu sou... Horas de Caône. O quê? Horas de Caône. Policial da Village People, né? Exato. Ou aquele policial da academia de polícia que eles entram no... Daquele negócio... Tem que ter lançado de cirurgia, lembra? Vai, Felipe, explica aí o que vamos fazer. Cara, sabe o que eu tava pensando ontem? Ontem eu tava ouvindo ali com o Luiz, né? Daí eu falei assim, cara, o Man Cadáver é uma banda que acho que confia muito em mim, né? Porque as primeiras gravações do Man gravavam comigo que eu nem sabia gravar. Agora vai fazer um clipe comigo que é o primeiro clipe que eu faço sozinho. Então, tipo assim, acho que vocês confiam um pouquinho. Ah, gente, confia em qualquer um. Tem muito critério. E você, o que você tá fazendo aqui? Eu fui contratado pra prender esses beliantes, né? Tavam em cima da velocidade do rock. É, Lobo Peçanha? Lobo Peçanha. Esqueci o nome do cara. Qual é que é os nomes de policial lá? Cabo... Ô, Cabo Ramires. Por favor, aqui se dirija a 13ª DP. Cabo SB. Cabo SB. Temos um meliante aqui na bateria. Claramente sobre o uso de... Totspins. Ele tá com dor, o pé dele tá preto. Exato. Nossa, o pé é preto, mano? De machucado. Mas você chutou? Vamos fazer o seguinte, ô, Marcelo. Oi. Eu acho que tá pegando o pé, assim, mais pra cá. Não sei. Eu acho que tá no meio, no centro da quina ali, tá ligado? Você... Você cadáver de saludo. Entendi. Então, arruma bateria de acordo com o banco. Foi um banco, isso aqui. A gente arrumou pra preto dele. Fala que a gente tem que colocar a pedal do... É, vai fazer. Cadê o sindicato dos bateristas? Vai evitar isso. Vai evitar isso. Ah, é um... Agora a gente arrumou... Vai fazer assim, ó. É. Um fio pra não pegar no... Tipo... Mas não vai fazer... Nem... Pedal duplo, essas coisas? Não vai ter nada? Não, não vai filmar o pé dele. Vai pra ir machucado, né? Não, 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 não. Se tiver quatro, eles não eram, só elas não geraram. Tem de consenso. Tá bonito aqui, ó. Bonato. Oi. Tem quando tirar o carro só pro Rodolfo sair? Tá. Tira o meu carro, Pog. Cadê esse chave? Tá ali em cima da mesa. Quer tirar o meu carro? Tira. Você tem ele de volta? Não, não. Deixa o Paulinho mesmo. Se você não quiser ele de volta, deixa eu tirar. Deixa eu colocar... É o figurante. Ah, é o Bruno, né? É o Bruno que vai tocar baixo, sem braço. Porra! Melhor baixista ou sem braço, né? Forks... Eu ia tentar fazer aqui, mas daí pega um pouco... Nossa, cara. Que horror isso aqui. Aí você vai ficar passando o azul na mão? Vou. É, porque a graça é a alternância aqui. Caralho, mano. Vamos lá. Criar o óculos escuro no escuro. Só no Best Fire, irmã. Olha aqui, Alô. Podemos? Podemos. Vamos sair de mais tarde Se eu sair do tempo não tem problema não Não? Vamos lá Vamos lá Marcelo, você vai ficar um mês sem rir para poder gravar? Ficou um mês chorando Vou errar tudo de novo É mais fácil eu chorar do que rir Essa música é sua que não vai saber de ser outro Por isso que ele vai chorar É estranho você criar um negócio e errar Você criou, você me espreita Deu aparecimento no making of Olha o espelho ali, Marcelo E aí, você acha que ficou legal? Gostou? Acho que sim Fala que não, fala que não Fala de novo O Lobo vai ser ator E é, Routes também Tá bom, para mim tem que ser só a primeira Não, em escura ele já é Os garrinhos, né? De lei Só não pode dar para o Paulinho O Paulinho vai dar para o Paulinho agora Caralho, Paulinho Faz o som Faz o sol da batera Faz o urbo ali Ó, se quiser guardar no carro a chave está ali em cima Então, aí encontrei ele lá na cervejaria Aí ele falou assim Então, vou gravar um clipe de uma banda ali Daqui Anjo Eu falei Ah Sério? Curiosamente Curiosamente eu vou ter que ir lá, né? É o clipe É, então É Que faz crítica à violência policial Ele falou isso também, mas Enfim Eu nem uso Cara de policial Eu tenho cara de policial, tá doido? Tudo menos isso Puta, eu acho que não vai cortar não, hein? Fala que corta, né? Olha o tamanho Boa O importante é tirar o tamanho É como você usa Tudo bem? Corta bigode, isso aí Porra, pessoal Dá uma paradinha Quer gravar o ovo, então? Já que vai demorar Ninguém tem Não pode ter Vai gravar Vai cortar rapidinho, mano Caralho Aqui, ó Marcelo toqueu tanto bateria Que o pé ficou preto Isso aqui que é true, caralho Tá necrosando o pé dele Enquanto isso Dez horas depois Nata continua com seu trabalho Manual de cortar A camiseta do roteiro Não, mas vai dar certo Já tá Ó, as partes mais difíceis Que são as costuras Já foram Deixa eu dar um zoom aqui Cena matográfica Olha isso Qualidade Tesourinhas de cortar pelo do nariz Porra, mano Minha tesourinha de bigode Nada, você tem que pensar Fazer encenação em todo mundo? Todo mundo na banda? Ah, eu tinha pensado em... Você quer morrer, Marcelo? Tô de bobo Porque eu vim bem ainda Tem muito sonho Pela jelezinha Ó, a Nata cortou todas as roupas Aqui da calça dela E não cortou a blusa ainda Rasgou tudo Aqui, ó Joelhinho, tudo E a blusa tá ali Tá quase, ó Mas uma manga já foi A outra tá a metade Eu já filmei várias coisas Então, moleque Não, tudo bem É arte É uma prece a arte Vai fazer o making-off só dessa cena Não, tá bom já Ó, faz o movimento sexy aí, Pop Então, sensei de ser sexy Boa Ó Alô Não está melhor de forma Chegou a sua hora Puxa, puxa Puxa Isso, rapaz Isso é o mesmo É, você tem que dar Fazer ele aprender Mas é esse jeito que você está fazendo errado Porra Aqui, ó Você puxou? Ó, ficou esse lado Tá ligado? Você puxou? Não é aqui, ó Tá ligado? Aqui, ó Abraça esse agudo aqui da mão Com esse agudo da mão Olha aí, treinamento Você está filmando ali? Mas é Firmando todo mundo Presidente mesmo, o bagulho Olha aí, cara É o rapaz do sindicato Você é sindicato Filma aqui, peraí, vai Porque nós somos sindicato Deixa eu devolver Ô, menino Léo, você trouxe isso aí, ó Pra comemorar o clipe, é? Claro Hoje é cardívor forever Exatamente Ah, você não tem? Qual que é? Ah, peraí Mas você tem meu WhatsApp E você falou que esqueceu É, peraí Deixa eu ver se você tem Não é bom Agora se tivesse gelado Ia ser bem melhor Mas o que aconteceu Mas nós não temos gelo Nessa boca Não, mas agora eu vou pegar Só uns textos aleatórios dele Entendeu? Ah, tá Você não tá fazendo ainda Vou gravar em slow Uns aleatórios dele Assim Acho que a gente só sacando armor Pode Não sei se tem alguma coisa Então, porque assim É Não, passa um pouquinho pra lá Só um pouquinho Pra onde? Pra trás Pra parede Isso aí Então, é É porque assim Eu, o que eu tinha pensado Era de colocar dinâmica Assim, nessa parte E tal E Ai, por isso que É por isso que eu queria Colocar essa sombra De saber mais ou menos O tempo dele fazer o movimento E o que? Mas, depois ele vai encaixar Não é? Não, mas eu acho bom você ouvir É, deixa eu fazer uns dele aleatórios aqui Sabe o que é legal você fazer? Você dá um 360 É, tipo, anda assim, sabe? Não, no show mesmo, senhor Não, assim, anda Carmo, senhor Carmo, senhor Fazer assim É Você tá se sentindo No academia Pode fazer Pode dar mais três Agora de lá Faz mais agressivo Assim, como o corpo vai pra frente O corpo vai pra frente Você tá muito reto É, só que aí Só sair do lado Ative as vezes É Agora dá um Um pro lado Só pro lado Com a palourza Dá um passinho pra trás Bem de leve Vai e faz o outro Porque senão o cara vai sair da alaca Aqui o Lolo ficou o policial caricato dos anos novembro Mano, eu falei pra vocês Deixa eu fazer uma coisa Eu falei isso com filha de pipo Mas não vai ficar só a silhu, vai aparecer minha cara Não, mas ficou legal Mas tá legal Tá legal, tá mal Sou policial da paixão Você está preso Não, é só o amor Você está preso Pro processo de paixão É o op do op Desligado Põe o dedo pra fora Porque vem aqui, ó Vem aqui É a sua primeira vez Você vai botar o dedo pra fora Assim Aí você vai botar o dedo pra dentro Entendeu? Isso é uma atitude de polícia Vai Mas esse dedinho Esquisito, né cara Mas se eu for matar o cara Você vai fazer Já vai botar pra dentro Então vai Vai Caralho Nossa Ele atirou em mim, ó Vamos lá Sério, eu gosto Vai, você morreu Sem risadinha Agora ela vai morrer de mim, caralho Não, tem que arrumar o cabelo de novo Não, não, agora está rolando Está de boa? É Vai mais pra frente Aí Três, dois, um Beleza Agora sem a música Olha só Beleza, agora faz com a touca Com a balacrava? Mas a ideia deve ter tirado mesmo Não, mas Faz só bater É só take Só É É É Um braço de custo Faz com que eles Sabe Com o balacrava Assim Balacrava Com o balacrava E quando atira com essa touca Balacrava Eu vou rir Parabéns Parabéns Até ia rir Mas foi uma bosta Pode não Por acordo E cair Boa, louco Pode perder Tá certinho Aqui 3, 2, 1 3, 2, 1 Agora faz sim a luz Sim, né Beleza Agora fica aqui onde a data tá Descita só onde você tá Pode sair, né Toma Eu tô pra ficar de baixo Porque senão eu vou filmar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Enfia esse coisa Em vez de ser aqui Ela é tira Enfia ele Em vez de ser aqui Pra dentro da calça Ó, tá Beleza Aqui, ó É Pra dentro da calça Ele é chave Não é de cor Mas você consegue Aqui, ó Essa vai melhor 3, 2, 1 Agora só fica com a arma Assim, né Fica só com a mão Pra não Esse jeito É Assim Pode ir pra trás, né Aí, aí, aí Ah, você não gravou, né Não se derrubou Não, acabei de parar Vai de novo Aqui, ó Beleza, pra montar Fica aqui no jeito que tá Segura a arma na frente Posição sul, chão Posição sul Não, aqui mesmo Beleza Agora aquela arminha Certo, assim, ó Do Coringa Mas aí você tira Tira e faz assim Eu falei pra você Certo? Ó Tá muito aparecendo Que é de plástico Aqui, ó Não, tá de boa Tá de boa Tá bem escurão Beleza Eu sei o que é de plástico Mas aí você tira Tira e faz assim Como vai A grande Bate Para a gente Também Então Dei Se a gente Passe Um A grande A grande Dei Dei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.